Bom dia a todos. Bom dia a todos. É importante que a gente faça, neste momento, alguns preâmbulos desta questão da implementação do nosso decreto e que isso possa ficar claro para a nossa população. Em especial, é importante dizer as medidas que nós temos tomado, como eu já disse, ao longo do ano de 2020 e agora no ano de 2021. Neste ano, hoje está completando 35 dias que nós estamos na cidade de patrocínio praticamente com um lockout decretado. São dois decretos municipais que nós colocamos na vigência em patrocínio e esses dois decretos municipais que nós colocamos aqui em patrocínio. Não precisa não, viu, Tim? Nós colocamos em vigência na nossa cidade, desde janeiro, esses decretos por 35 dias. Nós colocamos a nossa cidade já numa situação em que todo o comércio ficou praticamente fechado. Nós tivemos aí os segmentos não essenciais sendo colocados nesta condição do lockdown. É bem verdade que nesse período, nos últimos 14 dias, hoje está fazendo 14 dias do decreto, não da recomendação com a condição da implementação da onda roxa na nossa cidade de patrocínio. E nós colocamos aqui o nosso total apoio, desde o dia 4 de março, nós nos colocamos a serviço para ajudar o governo de Minas nesta implementação das medidas que foram colocadas. Ao longo desses 35 dias, nós tivemos picos enormes, tivemos condições de saturação, tivemos uma saturação completa no sistema e isso fez com que também nós tivéssemos tomado algumas medidas que nós anunciamos e colocamos a população em especial algumas medidas que foram necessárias. Com relação à saúde, nós colocamos claramente a necessidade de que tivéssemos medidas a serem implementadas e nós as fizemos com toda tranquilidade, com toda segurança. ampliamos durante esse período do lockdown, ampliamos durante esse período do lockdown, os leitos no nosso pronto-socorro, ampliamos também os leitos de UTI no pronto-socorro, criamos novos leitos clínicos também que foram transferidos para o hospital de campanha. E agora, recentemente, sábado passado, nós concluímos cinco novos leitos também na Santa Casa Municipal de Patrocínio. Somando-se aos 13 que tínhamos, passamos a ter 18 leitos dedicados exclusivamente para a questão da saúde em patrocínio. Pois bem, ao longo desse período nós conseguimos implementar as medidas, fizemos o dever de casa, ampliamos números de leitos de UTI, leitos clínicos e conseguimos colocar com mais investimentos, inclusive, com novos equipamentos, novos respiradores que recebemos do governo federal, através do empenho aqui do deputado Zé Vitor. E conseguimos fazer com que tivéssemos hoje, neste momento, é importante dizer que hoje temos uma condição um pouco melhor. Estamos percebendo que a curva está tendo um declínio e está nos permitindo, então, chegar a este ponto em que estamos com a maior condição de poder transferir para a nossa população também essa, vamos dizer assim, essa grande conquista que nós tivemos nesse período. Eu tenho que reconhecer, como gestor municipal, que foi um grande sacrifício e está sendo um grande sacrifício de todos, de todos mesmo. Do pai de família que tem o seu filho, a sua filha, que não pode levá-lo para a escola de forma presencial, do pequeno comerciante que precisa do seu comércio para sustento da sua família, daquele que realmente depende das suas atividades para sobreviver. Olha, esses 35 dias foram muito difíceis para todos nós, perdemos amigos, entes queridos, e hoje, nesse momento de reflexão, é um momento também de alegria, de dividir com cada um de vocês esse entusiasmo de que estamos no caminho certo, estamos conseguindo avançar, tomamos as medidas, não ficamos parados, ao contrário, durante esse período de lockdown, durante esse período que ficamos com o nosso comércio extremamente restrito às atividades essenciais, nós tomamos todas as medidas na área da saúde, como eu disse, com a ampliação de leitos, com a criação de novas UTIs, e agora, hoje nos permite, mesmo estando, participando, estando e implementando medidas do Minas Consciente na Onda Roxa, nos permite hoje fazer e ousar, no sentido de que nós possamos ter uma avaliação e uma reavaliação com a adequação dessas medidas para os nossos comerciantes, para os nossos pequenos empresários, para os MEI, e, acima de tudo, para a nossa população de um modo geral. É importante dizer que, durante esse período, nós tivemos aí decretos municipais por 21 dias, e, durante 14 dias, estivemos aí sobre as determinações da deliberação do Comitê Estadual, todos conhecemos aí como Onda Roxa. Agora, nós estamos, com o nosso decreto, hoje, vencendo, apresentando um novo decreto e sancionando esse novo decreto, colocando essas normas que, em alguns pontos, são até mais rígidas do que o decreto da Onda Roxa, e, em especial, a proibição do consumo de bebidas a partir do determinado horário previsto no decreto. Nós temos o cerne do decreto para, novamente, falar que é, vamos dizer assim, o toque de recolher, a partir das 20 horas até as 5 horas, nós colocamos isso e vamos reforçando cada dia mais, pedindo à nossa população. São vários itens que nós temos nesse nosso novo decreto, mas é importante aqui, antes de finalizarmos e falarmos desses avanços que nós estamos conseguindo neste momento. Primeiro, porque temos uma retaguarda, hoje, da saúde, que, ontem, em reunião com o Comitê, pudemos avaliar e perceber que, hoje, temos já uma condição de continuar com essa pronta resposta para a nossa comunidade, para a nossa população de patrocínio, porque, graças a Deus, estamos aqui, hoje, com um cenário um pouco melhor do que essas cidades, porque nós estamos, hoje, e estivemos nesta situação que está, vou aqui citar a capital nossa, a capital de todos os mineiros, BH está colapsando, está com uma dificuldade tremenda, como o patrocínio esteve há 25, 30 dias atrás, 15 dias atrás. Passamos por tudo aquilo que essas cidades estão passando. Estamos vendo um novo cenário, um cenário um pouco mais positivo, e volto a pedir a todos vocês, todas as medidas que nós estamos implementando. Eu quero dividir com você, cidadão de patrocínio, com você, meu amigo, minha amiga, que mora nesta cidade e que convive aqui nesta cidade. Nenhuma destas medidas poderá permanecer se vocês não nos ajudarem a colocá-las em prática. Eu quero dizer aqui, de forma clara e pessoal, esses avanços para que o nosso comércio possa ter uma sobrevida, esses avanços para que aquele pequeno dono de um comérciozinho, dono de um pequeno comércio no seu bairro possa ter sobrevida, é preciso que toda a população possa entender e compreender que estas medidas precisam da participação e da compreensão de todos. Estamos, mais uma vez, dando uma grande oportunidade para que nossos patrocinenses, juntamente com o seu prefeito, divida a responsabilidade e saiba que é preciso ter consciência das suas obrigações. Eu quero finalizar dizendo que cada ponto aqui analisado, cada ponto debatido do nosso decreto, precisa dessa participação e dessa conscientização. Porque se esta evolução que nós conseguimos, ampliando com folgo nossos números de leitos de UTI e de leitos clínicos, não continuar, ou melhor, se retroceder e se aumentar essa demanda pelas UTIs, nós novamente vamos ter que retroceder no nosso decreto. Então, com essa consciência, que cada um de vocês que está nos acompanhando vai poder, a partir de hoje, ter um pouco mais de liberdade, mas será com certeza essa oportunidade de, com consciência, de, com respeito a estas normas, nós vamos continuar avançando para superar essa doença. Meu muito obrigado a todos. Como o decreto é muito extensivo, a partir de agora mesmo, ele já estará disponível no portal da Prefeitura. E nós, inclusive, solicitamos, e hoje à tarde já fui informado que teremos aí uma coletiva com o presidente da OAB, que também fará suas manifestações aí sobre ele. Muito obrigado a todos. Bom dia, prefeito. Vamos às perguntas. Reinaldo, da Rádio Capital. Em relação às vacinas, o município tem conseguido cumprir o cronograma da vacinação da população? Então, temos, estamos recebendo de forma regular as vacinas. Quero aqui dizer que a vacina é realmente a solução que nós estamos almejando, vamos dizer assim, para que tenhamos essa imunização coletiva. O município já, como foi anunciado anteriormente, aprovado pela Câmara, inclusive, sancionado esta semana, a lei que nos permite aderir ao consórcio feito pela Frente Nacional de Prefeitos, que nós, em janeiro, já nos pronunciamos. Esperamos agora a posição da frente para que nós possamos ter oportunidade. estamos sabendo de negociações com a vacina Sputnik V e com a AstraZeneca. Então, acredito que ainda nesta semana que vem, nós já vamos ter posição da formação desse consórcio e da compra dessas vacinas. Bom dia, prefeito. Felipe Rodrigues, Difusora 95. Prefeito, governador Romeu Zema, durante a entrevista agora pela manhã, Difusora 95, ele disse que o seu decreto, especialmente a Onda Roxa, é impositivo aos municípios e somente compete aos prefeitos a catar. O senhor está editando aí um novo decreto, já até anunciado, para que a nossa comunidade possa entender o que deve ser seguido a partir desse momento. É o decreto do município ou as determinações do governador Romeu Zema? E só para complementar, o município estava estudando aí judicialmente sobre a edição desse novo decreto. Pode incorrer algum problema pelo município estar seguindo aí a partir desse momento esse decreto municipal? Em primeiro lugar, é importante ressaltar que o decreto do dia 4, na verdade, o governador não fez decreto. O governador fez uma instrução através de uma deliberação do Comitê Estadual de Combate ao Covid, com a força vinculante, como está lá, de imposição aos municípios. É importante ressaltar que o município de patrocínio está, sim, no cumprimento da Onda Roxa, está, inclusive, com todo o cerne das determinações da Onda Roxa em cumprimento, em especial toque de recolher, não permitindo, inclusive, vários itens que estão ali. Como nós tivemos um avanço, como você muito bem colocou, compete aos prefeitos, nessa análise, fazer a implementação realmente, e nós estamos participando e estamos implementando, sim, no nosso município. Mas, quando veio a Onda Roxa, é importante ressaltar que ela foi implementada através de um decreto nosso, que, inclusive, está sendo revogado hoje, porque está entrando um outro, vencendo hoje, né? Revogado não, ele termina hoje o nosso decreto, que instituiu as normas da Onda Roxa e que, novamente, estamos instituindo, através desse decreto 3839, as novas determinações. As determinações municipais da Onda Roxa e do município estão neste novo decreto e que estarão sendo cumpridas regularmente, como vem sendo cumprida até hoje pela Sestran, pela Polícia Militar, por todos os órgãos. Prefeito, bom dia. Jânio Luiz, da Rádio Módulo FM. Prefeito, com relação aos impostos, efetivamente, que será feito, na prática, o IPTU, prefeito, pode ser prorrogado para o segundo semestre? A prorrogação, ela foi permitida de acordo com... A prorrogação, ela foi permitida e está na Câmara, inicialmente, por 30 dias, depois, por mais 30 dias, e ela deverá ser requerida, junto à Secretaria de Finanças do município, por aquelas empresas, por aqueles empresários, pelo cidadão, que teve o seu negócio fechado em detrimento dos decretos, tanto municipais como do último, da determinação da Onda Roxa, que foi através da Deliberação nº 130-2021. Eu acho importante essa colocação, Jânio, para fazer aqui também um pedido às nossas entidades, a CIP, CDL, através das federações mineiras, que nós possamos também pedir ao governo de Minas a prorrogação dos impostos estaduais, porque o imposto municipal é o ISS, ele é imposto sob serviço, então, é um imposto que incide sobre a prestação de serviço de muito poucas atividades que nós temos. Os grandes impostos que nós temos hoje, sobre os nossos comerciantes, são os impostos federais e os impostos estaduais. E nós estamos, juntamente com essas entidades, nós, enquanto Poder Público e Prefeito, já encaminhamos solicitação para que o Estado possa também estar prorrogando o ICMS, o IPVA, e que nós temos vencimento nesse período da pandemia. Prefeito Fernando Cássio, Difusora 98, ainda em entrevista exclusiva à Difusora 95, o governador Romeu Zema disse que está ciente da dívida que o Estado tem junto ao município, algo em torno de 18 milhões de reais. Ele ainda afirmou que assumiu o Estado quebrado, tem ciência que o Estado deve a vários municípios, mas não sabe quando vai conseguir fazer esse repasse às prefeituras municipais. Diante disso, dessa fala do governador, o patrocínio fica à mercê, fica de mãos atadas diante dessa fala ou vai procurar outras alternativas para receber esse dinheiro a que tem direito? É uma questão que nós estamos estudando, mas sobre essa questão eu já até manifestei. Vou realmente manifestar novamente para dizer o seguinte. Quero fazer aqui uma analogia. Quando nós assumimos patrocínio, todos vocês sabem, assumimos uma cidade em que a dívida era quase o orçamento de um ano. Nós conseguimos em pouco mais, o que isso representa? Quase 70% do que o município arrecadaria em um ano inteiro estava comprometido com dívidas, ou seja, quase 167 milhões de dívidas. Em pouco mais de oito meses de gestão pública, enquanto prefeito municipal, nós conseguimos acertar essa situação. Já pagamos, nesses primeiros quatro anos de mandato, mais de 67%, ou seja, quase 70% dessa dívida já foi liquidada. Conseguimos fazer em patrocínio o maior plano de investimento. Eu espero, de coração, que o nosso governador possa também fazer o mesmo por Minas e que possa rapidamente estar pagando os municípios. Inclusive, sobre esse fato, há poucos dias atrás nós tivemos aí uma nota do Partido Novo dizendo que eram dívidas de gestões passadas. Esses 18 milhões e meio é só da gestão do atual governador. é só de 2019 e 2020. Para vocês terem uma ideia, em 2019 nós tivemos recursos contingenciados, imagino, pelo secretário de saúde, de mais de 12 milhões que não foi repassado a patrocínio. Recurso que o município teve que bancar. Em 2020 foram quase 5 milhões e meio. Esses recursos, se o município tivesse, hoje estariam aqui possibilitando uma maior aplicação no tratamento da Covid em novas oportunidades de novos leitos. Eu sei que a situação do Estado não é fácil. O nosso governador Romeu Zan foi eleito para governar Minas e o Deiró foi eleito para governar patrocínio. Eu posso dizer que aqui nós tivemos, durante um ano ali, no primeiro ano, muita dificuldade. mas conseguimos equilibrar. De coração, eu espero que ele possa resolver e possa, no mínimo, em 2021, estar nos ajudando, repassando esses recursos. Nós já pedimos, nós já oficiamos, estamos aguardando, inclusive, que, em função da pandemia, e a gente possa receber alguma coisa desses recursos para nos ajudar. Agora, eu quero aqui reafirmar de público que nós não ficamos reféns desses recursos. Nós fomos atrás, nós nos desdobramos para dar conta de chegar nesse momento e fazer essa proposta que, hoje, nós fazemos, de ter uma operação na nossa cidade, de ter um convívio na nossa cidade, talvez um pouco melhor do que estávamos tendo. Quero agradecer a todos pela oportunidade. Já vamos disponibilizar o decreto a todos vocês. e, mais uma vez, pedir a todos de patrocínio que possam se ater e estarmos prontos para segui-lo. Muito obrigado a todos.